P.R. Paredão, danado Paredão, tubarão Paredão, estourou bebê É sensacional o jeito que ela faz comigo É fora do mal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela puxa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai E vem jogando de ladinho É sensacional o jeito que ela faz comigo É fora do mal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela puxa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando de ladinho pro pai E vem jogando Vem, vem, vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai E vem jogando Vem, 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 vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai E vem jogando, vem, vem, vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai E vem jogando de ladinho Não tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai E vem jogando de ladinho E vem comigo Um abraço pra todas as ilhas Caja City, liberdade Mercado Santo Preço Lua Lopes A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível E eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo ser a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de barra por você Preparada pra continuar a vida do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposta a mudar E se for preciso, tô disposta a mudar Deixe meu amor E pra sempre eu vou ir te amar Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Agnaldo Paredão Saverinha TR Racionais Erlon A gente ainda tentou por tempo Mas tempo nunca significou nada a conduta e sentimento É que contigo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo e sei da calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do meu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou me te amar É mais um produto da Música Produções Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo além Existe o nosso amor E esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além Na nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite te encontro nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois E eu te vejo lá 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 Matheus Produções Telefone pro contato 719-9133 3432 Chama pra falar com a mão Bonequinho som Pabro Paredão Pabro Paredão Bigode Estrela Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de fêmeas pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê não foge quando demora Sei que cê não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sua linda tão louca A minha Mona Lisa tira a minha roupa Me fascina nessa Ensina-me beijar na boca Minha menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoga Faz boca a boca Renova Me anima Vende garfo Que eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fator ou hipótese Sou reciclano Nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto E é por você que eu canto Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me quer também Cê me foge quando namorar Se você não rouba ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beijar na boca Meu amor Minha menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoga Faz boca a boca Renova Minha imã Vende garfo Que eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser, ser santo Sou fatuou hipótese Sou ex-cigano nomadil Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Vou a leoa gostosa Posso te ligar meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outro seu Tô fugido, vamos fazer amor Vou cantar Sertanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Pa-pa-ra-pa, pa-pa Pa-ra-pa-ra Pa-pa-ra-pa, pa-pa Que tô indo embora Na mala, a força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor dá uma raposa Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo Eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se prende pelados E a gente se prende pelados Pelados, pelados Pelados Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo Eu já tô é nu Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu E quando vejo Eu já tô é nu No teu corpo suado No teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se prende pelados Pelados, pelados, pelados Um abraço Um abraço aqui Pra casa da Tiane Hotelzinho Reforço escolar Tamo junto Babai de saia quadré Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Não peça pra onda O que é ela do fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que enche e te lave da boca O gosto de amar Não cola envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadora Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender E vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói E ficar sozinha Conforme a sua dor Da solidão E nem vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Não peça pra vida Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Não peça pra onda O que é ela do fundo do mar Não deixe Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que enche e te lave da boca O gosto de amar Não colo envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadora Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender E vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói E ficar sozinha Conforme a sua dor Conforme a sua dor Da solidão E nem vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu amor fazia Posso te obrigar Nem te prender E vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói E ficar sozinha Conforme a sua dor Da solidão E nem vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Porque eu nunca quero Minha A minha vida merda a seu amor Before I